Salve, salve galera! Eu sou o Douglas Márcio e hoje saiu a atualização do Mavic 3 aí para liberar as funções kickshot e tudo mais aí galera. Então eu vou fazer a atualização desse drone aqui para mostrar para vocês, tá? Então sempre que forem fazer uma atualização, esteja com o teu rádio acima de 50%, com o teu drone acima de 50% e teu celular acima de 50%, tá? Então vamos para a tela aqui, ele se conectou e aqui vamos ver se aparece a opção atualizar, só está aparecendo a opção FlySafe requer atualização. Então ó, vamos ver se vai aparecer na primeira tela, não apareceu ainda. Então galera, já dê seu like, comentem, compartilhem, ativem as notificações do canal para vocês não perderem nenhum vídeo, me sigam no Instagram, no Facebook, no Twitter e vamos que vamos! Olha lá galera, e enquanto a gente estava conversando, apareceu aqui ó, novo firmware disponível para o DJI Mavic 3. Se não tivesse aparecido aqui, você vai lá na opção sobre, no menu, aqui dentro ó, você vem aqui ó, voar nos três pontinhos, sobre e buscar atualização aqui ó, aí ele vai aparecer aqui, novo firmware disponível. Como a gente começou aqui na primeira tela, eu vou mostrar a partir daqui para vocês, lembrando que eu estou com o iOS aqui, com o iPhone, tá bom? Então, está aqui, novo firmware disponível para o Mavic 3, e ele tem 385 MB de tamanho. Então você tem que ter conectado a sua internet, fazer o download do firmware, você está lá na sua aeronave, tá? Então eu vou clicar aqui em atualizar, clique em atualizar, e ele começou aqui ó, 0, 0, 0 e começou a rodar. Opa, falha no download, tentar novamente. Atualizar. Vamos ver se ele baixa. Ó, e ele está baixando aqui, o meu problema aqui é a minha internet aqui, que eu estou longe do meu roteador, mas aqui ele já vai baixar. Deixa eu mostrar para vocês nessa página aqui ó, cliquei em mais. Então está em 1%, ele vai fazer o download, vai depender da velocidade da sua internet, e já vai começar o upload aqui, tá? Vai começar a instalar. Então eu vou dar uma adiantadinha no vídeo aqui, para não enrolar muito aqui e ele ser bem rápido, tá? Lembrando que esse é o aplicativo DJI Fly, que é o aplicativo oficial da DJI, para você fazer a ativação e atualização e tudo mais com o Mavic 3 e os drones da DJI. Tá? É o DJI Fly. Então enquanto faz o download aqui, eu vou dar uma adiantadinha no vídeo e volto quando ele estiver atualizando já, tá bom galera? Ó galera, chegou nos 40% e ele já está instalando. Então demora pra caramba para baixar aí o firmware, tá? Ele vai baixando até 40% e já começa a instalar a partir dos 40%. E ó galera, nessa atualização está adicionando a função KickShot, né? Que é a Drone, a Rocket, a Circle, a Helix, a Boomerang e a Asteroid. Fotos panorâmicas, né? Panorama Mode, que é mais interessante aqui. Zoom digital para normal vídeo, acredito que é para a câmera normal ele vai dar zoom também, vamos ver, né? Você vai ter a possibilidade nos MasterShots gravar a 4K a 60fps. Kick Transfer, que é aquela transferência rápida de arquivos. RTH foi modificado. Para a versão Cine você vai ter a USB do rádio para você copiar dados através da USB, adicionando USB Mode, otimizando cores, sharpness também da telecâmera e timelapse fotos também, otimizando imagem para o timelapse fotos. E fixando bugs e sempre corrigindo alguns errinhos aí, né galera? Então é a atualização que a gente estava esperando aí com todas as funções aí para o Mavic 3. Demorou um bom pouco desde o lançamento. Nunca aconteceu isso nas versões anteriores da DJI, dos outros drones. E nessa ela deixou para colocar as funções bem depois. Mas vamos ver se vai funcionar legal aí, tá galera? Então, como eu falei, vou dar mais uma adiantadinha no vídeo aí, enquanto vai instalando aí, se não tiver nenhuma novidade. Vocês viram que durante a instalação ele desliga, liga, só deixar sem mexer neles, tá? Deixa eles quietinhos, atualizando aí, que ele vai fazer tudo o processo sozinho. Lembrando que para você fazer uma atualização tranquilo, sempre com acima de 50% no mínimo de bateria aí, tá galera? Para você não ter nenhuma surpresa. O ideal é 100% aí. E eu sempre retiro as hélices na hora de uma atualização para não ter perigo de nada, tá galera? Isso já é... Desde o início eu faço assim, sempre retiro as hélices. E agora está atualizando o rádio aqui, ó. Então, ele está piscando as luzes do meio, está em 77%. 80% e atualizando o rádio aí. E firmware instalado aqui com sucesso, tá bom galera? Desligou o rádio, ligou e ele vai se conectar à aeronave, se conectou. Deixa eu fechar aqui, ver se está tudo certinho. Clicar em voar. Vamos ver aqui. Verificação. Não exibir novamente. Certinho. Belezinha. Então eu vou desligar tudo e religar novamente aí, galera. E vou pegar outra bateria também pra... Já vou colocar outra bateria aqui pra ver se pede a atualização aqui, galera. Deixa eu colocar outra bateria. Coloquei outra bateria aqui no drone. Vamos ligar o rádio, ligar o drone. E se conectou. Aqui aí já apareceu a opção voar. Vamos ver aqui as opções aqui. E já apareceu aqui a Kickshot, ó. Modo disponível quando a aeronave estiver em voo. Ó, então ele tem as opções aqui Master Shot, Kick Shot, Hyperlapse e Panorâmica. Então tem as funçõezinhas aqui, só que é só a hora que ele está em voo pra mostrar as funções Kick Shot. Tá bom? Que são as funções drone, a hélices e todas as outras funções aí, tá bom? Aqui dentro eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Eu ia até fazer um voozinho aqui, mas tá muito apertado aqui pra mostrar as funções. Então essa só foi a atualizaçãozinha. Eu vou ver se eu já mostro em voo aqui as funções. Deixa eu colocar as hélices e tentar mostrar pra vocês aí. Pelo menos as opções que tem aí, tá? Ó, galera, só pra mostrar como foi habilitada as funções Kick Shot aqui, ó. Então são essas aqui. É a drone, a foguete, a órbita, a hélix, que é a hélix, né? O meu tá em português aqui. Boomerang e asteroide, tá bom, galera? São essas funções que foram habilitadas no Mavic 3. E ó, e tem também a panorâmica, tá? E aqui a Master Shot já tinha, né? Tem a Hyperlapse. E tem a foto panorâmica, que você consegue fazer a esfera, a 180, a grande angular e a vertical. Tá? Em outro vídeo eu vou ensinar como faz as funções Kick Shot. E agora eu vou deixar aí umas imagenzinhas pra vocês aí das funções drone, foguete, órbita, hélice e bumerangue e asteroide. Tá bom, galera? Então é isso aí. Não esqueça de deixar aquele like, comentar e compartilhar. E no próximo vídeo eu faço ensinando como faz todas as funções. Mas é bem simples, tá bom? Então não esqueça de deixar aquele like, comentar e compartilhar aí pra ajudar na divulgação. Valeu, galera! 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 Valeu, galera!